What's up Youtube? Today's Renabe Diretamente Restante Lovefuck I don't know what that lovefuck HBM É DJ É tudo Avanço os bares 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 Vem cada um Vem cada um Parque delas, delas, transforma Tem um patarada Vem da a mucetinha Vem da a mucetinha Novinha, você quer da Manta a porcenta na busca Pra tu ver ela sangrar Novinha do meu p*** Hoje eu vou te falar Bolas só lança batal Aqui tu da c*** deza Já que pode acontecer, hoje eu não me enxerga, hoje eu quero o meu puto É picadela, vai, é picadela, vai, vai É toda cavalona, tem peidão e tem bundão Gosta que mete com força, na tcheca só potação Gosta que mete com força, na tcheca só potação Essa porra tem um porradão, dentro tem cinco gritão Essa porra tem um porradão, dentro tem cinco gritão Essa porra tem um porradão, dentro tem cinco gritão Essa porra tem um porradão, dentro tem cinco gritão É pau, pica, e te oferece as cachorras É pau, pica, e te oferece as cachorras É nós que fode, é nós que baga, nós que manda nessa porra É pau, pica, e te oferece as cachorras É pau, pica, e te oferece as cachorras É pau, pica, e te oferece as cachorras Quando toca, sai num baile, elas não querem mais barra Quando toca, sai num baile, elas não querem mais barra Quando toca, sai num baile É pau, pica, e te oferece as cachorras Ah, agora conta, sai num baile, algumas barri Ah, agora conta, sai num baile Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.